Oi, moris! Gente, começando mais um vlog aqui no canal. E, gente, no vlog de hoje vocês vão me acompanhar porque eu vou lá no Brás, como vocês estão vendo aí pelo título, né? Hoje eu vou fazer compinhas para a minha loja, né? E quem não conhece a minha loja ainda, gente, vai estar aqui embaixo, tá? O site, o arroba também da minha loja. Vou trazer bastante novidades pra vocês agora, né? Da Copa. Já vou comprar também coisas do ano novo e tudo mais porque vai demorar pra eu vir pra São Paulo. Pra quem não sabe, né, gente? Eu estou em São Paulo. Quem não acompanhou os últimos vlogs aí no canal não viu, né? Mas eu estou em São Paulo passando uns dias aqui. Vim fazer algumas compras por Halloween e também Brás, né, gente? Precisa ir no Brás. Então, hoje eu vou levar vocês comigo e eu estou levando uma companhia muito especial. Olha só quem está aqui. Ela está em todos os vlogs, gente. Catarina, o máximo que ela puder aparecer, ela aparece. Está aproveitando a titia, né, meu amor? É. Aí a gente vai no Brás hoje bater perna. Sim. Né? É. Vamos passear bastante. E eu espero que vocês gostem de acompanhar o dia de hoje. Não se esqueça de deixar o like já no começo do vídeo, de se inscrever no canal e também de me acompanhar nas redes sociais e principalmente também lá no meu Instagram da loja, tá bom? E é isso, gente. Estou com essa cara inchada aqui, ó, porque eu acabei... Na verdade, eu acabei de acordar, né? Eu acordei cedo. Acordei, era umas 6 horas da manhã. Agora já vai dar 8 horas. A gente vai sair de casa agora. Vai a minha sobrinha, minha irmã. E é isso. Acompanha aí o dia com a gente. Vou tentar mostrar pra vocês o máximo que eu conseguir, porque vocês sabem, né, gente? Andar com celular aqui em São Paulo é um pouco perigoso. Então, os momentos, assim, que eu ver que dá pra filmar, eu vou mostrando pra vocês as novidades. E, lógico, no final desse vídeo eu vou mostrar todas as comprinhas que eu fiz lá hoje pra vocês, porque no outro eu fiquei devendo, né? Só mostrei no Instagram e no vlog eu deixei a desejar, né? Mas nesse daqui eu prometo que eu vou mostrar tudo que eu comprar hoje, tá bom? Então, bora lá acompanhar comigo esse dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amores, acabamos de chegar aqui no Brás, na estação. Estamos saindo, né? Ainda da estação. E é isso, gente. Vou começar a olhar as lojas. Vou mostrando pra vocês os takes. Fazendo uns takes pra vocês. Olha lá, Basic Country. E tá cheio, gente. Só que na estação já tá cheio. Imagine lá, hein? Que misericórdia. Hoje vai ser punk pra fazer as compras. Mas eu tô muito empolgada. Vou mostrar muita coisa pra vocês, gente. Bora lá, então, hein? Olha, tá cheio, hein? Olha, tá cheio, gente. Olha, tá cheio. Mori, já saquei o dinheiro. A gente veio aqui no Shop Valtier Premium. E aí a gente vai dar uma olhada agora e começar a fazer as compras, né? Porque aqui a maioria do pessoal, né? Tipo, eles só aceitam o dinheiro. Então, eu já saquei o dinheiro e agora vamos começar a comprar. E aí eu vou fazendo pequenos takes mostrando pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Demos uma pausa aqui nas compras, gente, pra comer um pastelzinho. E aí Mostra o pastel Vai comer pastel, Tati? A gente tá aqui numa barraca aqui no meio Da do Brás, né? Da do Brás, né? O que a gente vai comer. Eu pedi de carne seca com queijo, que eu amo. Muito bom, gente. Já comemos e já estamos em outro shopping. Já comprei algumas coisinhas, ó. Comprei uns tricôzinhos bonitinhos, gente. Depois eu mostro pra vocês. E agora tô dando uma olhada aqui pra ver, né? Se eu acho mais alguma coisa do que eu vi em mente. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês um pouco do shopping desse aqui. E aí 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 Como prometido, vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá no Braz para a minha loja de roupa. Vamos começar então, gente, eu comprei uma de cada dessa daqui porque eu não sei se vai vender, né, então eu não pego muitas, assim, tipo, várias da mesma peça, né, eu sempre gosto de dar uma variada. Peguei na branca e na vermelha, já pensando, tipo assim, a Ano Novo e Natal, que normalmente são as cores que mais usa, né, ela é uma blusinha que tem brilho, ó, ela é muito lindinha, gente, é cropped, né, aí tem a branca e a vermelha. Aí tem essas duas aqui, só que não tem como eu mostrar pra vocês porque ela é de amarrar, sabe, mas aí eu peguei duas vermelhas também. Lá no Instagram da loja vai ter a foto dela no corpo, tá, então já segue a loja, tá, gente, Daiane Shop, tá bom? Aí vamos pra cá, tricôzinho, gente, eu peguei, ó, é desse modelo aqui, tricôzinho, aí eu peguei preto, verde, azul e branco. Peguei dois brancos, porque normalmente as pessoas gostam bastante de comprar branco, né, e preto, aí eu comprei dessas cores, desse tricô, gente, ele é uma, tipo assim, muito bom tecido, sabe? Foi muito legal ter achado lá, foi realmente um achado com um preço muito, muito bom. A maioria das peças aqui eu paguei de 10 reais a 20 reais, tá? Os tricôzinhos mesmo eu paguei 10 reais, gente. Então, assim, dá pra ganhar um bom dinheiro, né, se a gente multiplicar aí o 100%, quem é empreendedor sabe. Enfim, aí aqui eu peguei algumas peças do Brasil, né, tem, ó, tricôzinho amarelo com o Brasil verde, tricôzinho verde com amarelo e esse azul que tá lindo também, né, gente, olha, com a letra amarela. Tudo tricô e tudo tamanho único, tá bom, gente? Gente, olha só, que lindo, esses daqui também, que é de ETzinho aqui, ó, achei bem bonitinho, gostei bastante. Aí tem esse na cor branca e esse aqui na cor preta, tudo crópede, tá, meus amores? Eu particularmente pego bastante crópede pra vender aqui na minha cidade porque aqui é muito calor, né, até os tricôzinhos são crópede. Eu fico com medo de não vender porque é tricô, mas acho que vende sim, né, vamos fazer o teste dessa vez aí. Temos aqui também, ó, mais tricôzinho do Brasil com a bandeira mesmo, ó, olha que coisa mais linda, gente, eu tô quase pegando um desse aqui pra mim. E eu vou pegar um desse pra mim. Eu amei esse tricôzinho aqui, gente, do Brasil, ele é branco, né, e tem a bandeira, gostei bastante. Aí aqui peguei alguns tricôzinhos mais coloridos, né, peguei rosa, olha só que bonito, ele é mais compridinho. Peguei esse laranja aqui também, ó, tá bem bonito, ele tem esse detalhe aqui, com esses cordãozinho aqui. E esse crópede, ele é bem crópede mesmo, ele tem várias cores, ó, bem bonito também. Aí peguei, gente, essas blusinhas aqui, coisa mais linda, também tô quase pegando pra mim. Eu achei muito linda, ela tem esse detalhe aqui de borboleta e a barrinha, assim, toda frangidinha, tá vendo? A manguinha também, ó, do mesmo estilo. Aí peguei nessa cor mais marronzinha, essa daqui que é mais creme, né, e também duas brancas do Stitch, as duas são iguais, tá vendo, ó? Muito linda, gente. No mesmo modelo que essa, só que só muda a estampa, né, essa daqui é do Stitch. Tinha de várias cores, gente, só que como vocês sabem, né, que eu comentei com vocês, eu não pego de muita quantidade, porque eu realmente não sei se vai vender. Minha loja tá no comecinho, né, então eu tô indo com calma. Dá vontade de comprar muita, tipo assim, de todas as cores, de todos os, né, mas não tem condição ainda, não tenho condição pra isso. Mas um dia eu vou ter, se Deus quiser, em nome de Jesus. E por último, gente, essa daqui eu peguei, ó, na cor branca. Eu já vendi uma, gente, que eu peguei duas, na verdade. Eu peguei uma branca com aqui preto e peguei preto, né, com aqui escrito tudo branco, né, vendi pra uma amiga minha e vendi uma dessa daqui também, tá? Então por isso que tá faltando aqui, mas eu já vendi pra uma amiga minha que ela amou e ficou muito lindo nela, gente, sério. Esses crópedes, né, essas blusinhas, são tudo roupinha da moda que a gente vê no Instagram, tudo tamanho único, gente. A maioria das lojas, infelizmente, é assim, vendem tamanho único, né. Eu já quis pegar t-shirt, já quis pegar até crópedes mesmo pra meninas que são mais gordinhas, né, que são gordas mesmo. Mas, infelizmente, eu não acho, gente. Quando eu acho loja, tipo assim, plus size, sabe, não tem. Infelizmente, não tem. Só tem umas roupas meio feias. Eu ainda não explorei tanto o Braz, né, pra achar. Por isso que eu ainda não consigo atender a esse público. E eu fico muito triste, porque eu quero atender gordas, magras, altas, sabe, quem tem, assim, o corpo mais fininho também. Tem meninas que, às vezes, não conseguem comprar porque é muito magrinha, né. E tem muitas gordinhas também que não conseguem comprar comigo. E eu já perdi cliente por conta disso, porque a maioria, como eu falei pra vocês, é tamanho único, né. Mas, enfim, gente, essas foram as minhas compras. O total de tudo, eu paguei 600 reais, tá. Em tudo aqui, ó, que vocês estão vendo, eu paguei 600 reais. E agora é publicar, é vender, né, gente. Vou tirar foto, vai ter todas as fotos lá no meu Instagram, tá. O site da loja está indisponível no momento. Tive alguns problemas, então, não tô tendo o site, né. Ainda tá lá no ar, mas logo, logo ele vai estar desativado. Então, se você quiser comprar, gente, vai lá no Instagram da loja. Vou deixar aqui, novamente, passando na tela pra vocês, Daiane Shop, tá. E se você não é daqui da cidade onde eu moro, ou região, você pode entrar em contato comigo, porque eu posso enviar, sim, para todo o Brasil, tá. A gente envia para todo o Brasil, mas o frete, lógico, fica por conta do cliente, tá bom. Então, se vocês tiverem interesse em comprar as blusinhas das minhas lojas, né, então, é só correr lá, me chamar no WhatsApp, que eu vou atender todo mundo. E aí, o que vocês acharam, gente? Vocês gostaram? Eu amei, fiquei muito satisfeito com a minha compra, muito feliz mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau.